Então, o que sabe a respeito da casa? Sei que é uma venda descoberto. São três quartos e um banheiro. Estou pedindo 275 mil. Diz que é uma casa com 92 metros. Mas nós só temos, literalmente, 300 mil dólares. Eu sei, 275 mil com reforma mínima é o nosso orçamento agora. Temos outras 10 casas para vender. A maior parte do dinheiro está empatada. Mas vimos uma possível casa por 275 mil e avaliada muito acima de 300 mil. Vamos encontrar o nosso empreiteiro na casa para ver se temos como bancar a reforma. Ah, é ele ali. Bom dia. Bom dia. E aí, Israel. E aí? Como estamos? A coisa não está muito boa. Vamos dar uma olhada na casa? É, parece que você tem uma garagem nova logo de cara. Ah, meu Deus. Que portão destruído. É, que coisa bizarra. Olha o dinheiro gasto. O que que... Isso não parece pedra pome? É. Cadê a chave? Tá aqui. Achei a pintura feia. Dá para resolver fácil. Esse lugar é imenso. Não esperava que fosse tão grande. Exatamente. E nós vamos mexer na cozinha. Não está horrível. É antiga. As bancadas são horríveis. A cor é feia. A disposição é esquisita. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, se comprarmos, é refazê-la inteira. Não temos como reformar a cozinha inteira. Temos um orçamento limitado. Se deixarmos a cozinha como estava, nos poupar uns 10, 12 mil, não é, Israel? É, e não está tão ruim assim. Infelizmente, temos um orçamento apertado. Se comprarmos a casa, com certeza, a reforma da cozinha vai valorizar a casa. Esse ambiente é ótimo. O espaço não me parece que deveria ficar aqui, mas é um tremendo de um bônus. Tenho certeza de que não é legalizado. Dá até para ver do lado de fora da casa daqui, ó. Como assim? Do lado de fora? Caramba, dá uma olhada. O quê? Caramba. Imagina o quanto de inseto entra aqui. Que nojo. Tá bom, e qual seria o custo para legalizar isso aqui? Legalizar a metragem para poder vender? Qual é a metragem maior? 27 metros quadrados. Daria para fazer por 30 mil. Então não vai ser possível. Nessa vizinhança, essa faixa de preço, essa metragem, eu acho que é melhor não legalizar. Vamos melhorar e seguir em frente. Mas essa é uma casa que... Melhor nem falarmos a respeito. Mas é um bônus, porque é outro ambiente para colocar um sofá, uma TV e curtir. Pois é. Imagina o quanto essa casa ficaria menor se isso fosse fechado. Então temos que tornar esse espaço habitável. É, eu também acho. Ok, então, o que nós temos aqui? Beleza. Aqui você tem um desnível. E ali você tem uma infiltração. Tá, mas a laje... Bom, é só mesmo um desnível ou você acha que tem uma rachadura na fundação? Eu só vou saber depois que tirar o carpete. Aí eu vou poder ver em que estado está a fundação. Ainda não podemos tirar, não compramos a casa. Resumindo o orçamento, se comprarmos, fizermos só o superficial, limpar, deixar segura, enquanto você acha que vai ficar. 2,800. Tá, 2,800? Dá para fazer. Fácil. Bora continuar. Quartos? Olha isso. Esse é o menor quarto que eu já vi. Esse é maiorzinho. É bom. O quarto do casal é bom, mas é muito escuro. Essa casa não tem iluminação. Tomara que o banheiro seja bom. Só tem um banheiro. Ai, meu Deus. Isso aqui é muito sério. Tá muito ruim. É uma infiltração braba. Tem mofo também. É. Morfo superficial. Superficial, porque não tem um exaustor aqui. Beleza, beleza. Para derrubar toda essa parte e reconstruir, em quanto acha que fica? Sete mil dólares. Sete mil, caramba. É muito dinheiro. Isso aqui parece uma floresta. Parece mesmo. Até que o quintal tem um bom tamanho. Só está cheio de... Coisas. Tem muitos insetos aqui. Ai. Preciso dizer que a cerca está caindo. Minha maior preocupação agora é a seguinte. O que é que sempre pega milhares de dólares em custos? A irrigação. Podemos colocar um sistema de sprinkles? Com certeza. Tá bom, vamos fazer. Eu acho que dá para fazer alguma coisa legal aqui. Droga. O que foi? Olha aquela colmeia. Cuidado aí, hein? Adoro insetos. Tá tudo bem? As abelhas me atacaram. Se comprarmos a casa, vamos ter que acabar com as abelhas antes de limpar o quintal. É. Ligou alguma coisa aí? Ah, eu achei os sprinkles. Que coisa boa. Poupamos milhares de dólares. Até que enfim. Beleza. E o que vamos fazer? Nada na cozinha, consertar o cômodo dos fundos, pintar, refazer o piso, refazer o banheiro e limpar o quintal. Quanto acha que fica? E a pintura externa? Acho que uns 20 mil. 20 mil? Tá, está abaixo do orçamento. Com isso, sobra para itens extras e eu acho que nós deveríamos comprar, Tarek. Algumas vendas podem ser complicadas, mas essa venda já foi aprovada pelo banco por 275 mil. Temos que fazer uma oferta integral pela casa com avaliação em 360 mil. Se fizermos a reforma por 20 mil, pode ser um negócio lucrativo. Estamos dispostos a oferecer 275 mil. Nossa oferta integral de 275 mil foi aceita. Israel disse que pode reformar a casa por 20 mil. E aí, o que você acha? Ficou muito boa. Agora a fachada está bonita. Foi preciso muito dinheiro nosso e dinheiro emprestado dos seus pais. Conseguimos. Se quisermos ter um bom lucro depois de pagar os pais da Cristina, precisamos vender a casa pelo preço máximo de mercado, que é bem acima de 300 mil. Então vamos cruzar os dedos e vamos anunciar a casa por um pouco menos de 400 mil. Ótimo. Tá muito bom. Instalamos piso laminado em toda a casa, então ela parece maior. É, parece. Eu estava preocupada que a sala fosse pequena demais, mas acabou cabendo um sofá e uma poltrona. Os decoradores fizeram um ótimo trabalho. A cozinha parece bem maior. É. Agora sim ela impressiona. Pois é. Oi. Tudo bem? Tudo. Oi. Bom te ver. Então, o que achou? Nossa, que maravilha. Tomara que consigamos um comprador rápido, porque eu preciso muito do dinheiro de volta. Mas está tudo lindo. Espero conseguir hoje. O jardim é bem legal. A cozinha é ótima. A cozinha é ótima. Olha só os armários. Olha só isso. Mas para um primeiro imóvel, é até que legal. É. Esse quarto vai ser de quem? Meu! O banheiro tem o bom tamanho. Tem um trem que passa de vez em quando, mas é bem devagar. É, desde que estamos aqui, nós o vimos algumas vezes. Eu acho que ele gostou. Não foi? A casa está no preço. Eu tenho visto casas por aqui e vocês estão dentro do preço. Isso é muito bom. Temos recebido boas relações desde o primeiro dia. Já devemos dinheiro ao seu pai. Então, quanto antes vendermos, mais rápido ficamos livres. Mais um dia vendendo casas, né amor? Mais um dia no paraíso. Pois é.